Eu não sei se todos vocês já foram num restaurante... Não é chinês? Ah, japonês, sim. Eles têm uma frigideira ou um grill bem grande E eles põem arroz cru, cebola branca, camarões, lagosta, frango Lagosta, camarão, frango e bife, né? Carne E então se sentam seis pessoas aqui, seis pessoas aqui e seis pessoas por aqui Ou seja, não, são mais que seis ou sete, mas nesse caso Como eu faço a cozinha como eu quero, então eu pus seis Pode-se servir a dezoito pessoas e dividido por três são dezoito E dividido por três são seis, então Mas você pode sentar aí e pode não fazer nada, porque isso está cru Ele começa a brincar Com a faca e cortar e tal E depois então aí servem, não? Pois nesse caso A cozinha de hoje tem O tema adoção A comesa de hoje tem a adoção O poder do evangelho A cobertura angelical Ativando Essa cobertura angelical E Reconhecendo Reconhecendo O trabalho dos anjos em nossa vida Agora, depois de cozinhar isso Se tu suportar essa comidinha Te cai bem, porque se te cai mal Pois Então vamos a Efésios capítulo 1 Versos 3 ao 5 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Quando diz Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando do véu Porque ele sempre, para se manifestar em carne, necessita de um véu E aí esse véu se conhece como filho Diz E nos abençoou com toda a benção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Não diz no céu, diz lugares celestiais Porque quando ele abençoa Abençoa quando você tem corpo Então como tu tens corpo Te abençoou com todas as bênçãos E diz lugares do céu Não o céu Senão lugares do céu Que é aqui embaixo Então Aos que ele pensava abençoar com todas as bênçãos Teriam corpo Te abençoou com todas as bênçãos Por isso Deus te abençoe E Deus continue abençoando Isso não cabe Porque já te abençoou Que você não tenha tudo manifestado É outra coisa Mas não é que vá continuar te abençoando O termo Te abençoou com todas as bênçãos É o único que cabe Porque tu estás abençoado com todas as bênçãos Tu és um abençoado Segundo nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos e sem mancha diante dele Quer dizer Que ele te salvou Desde antes da fundação do mundo E para que fôssemos santos e sem mancha Porque já estás Porque uma vez que ele tenha morrido Te deixou Sem mancha Sem ruga Limpo Perfeito Com uma só oferta Mas então Houve algo que se perdeu no Éden Que foi Quando Adão pecou E entrou nessa desobediência com Eva Pois O corpo físico Pertenceu ao diabo Chegou a pertencer ao diabo Por isso é que Na tentação no deserto Satanás quando fala com Jesus Quando vai tentá-lo Diz Isso me foi entregue Porque ele possuiu E todavia A corrupção segue latente em teu corpo Por isso então O verso 5 Aplica Em amor Havendo-nos predestinado para ser A adoção Vê aí Adotados Resgatados Filhos seus Por meio De Jesus Cristo Segundo o puro afeto De sua vontade Isso era um gênero De espíritos com corpo Que então O corpo estava A deriva Ele trouxe o resgate Pagou pelos pecados Mas então O corpo ficou Em corrupção E o evangelho foi dado Para tratar com o corpo O evangelho de nossa salvação Veja o que diz Hebreus Capítulo 5 Verso 9 Diz Perdão Verso 8 E ainda que era filho Pelo que padeceu Aprendeu a obediência Quer dizer Que Deus Por entrar num corpo Aí nesse corpo Teve que aprender Obediência E como é que a pessoa Aprende a obediência Bom Se aprende a obediência Quando os pensamentos Querem fazer uma coisa Que não é o correto Então O que aprende a obediência É O teu corpo E como se aprende Essa obediência Pois pelo trato angelical Que Deus dá esse corpo Porque ele vai buscando Tua atenção Até que Obtém Que tu tenhas Temor a ele Enquanto isso Enquanto não obtém isso Enquanto te acontece algo Enquanto tu diga Não me atrevo Penso que o anjo Pode me disciplinar Aí Então já está obtendo Tua atenção Enquanto tu estás aí A deriva Porque está em graça Fazendo o que te dá Na cabeça Então ele não tem Tua atenção Quando começa um temor referente Que não é medo Que não é medo Mas é um temor reverente Onde tu dizes Olha Já não há Porque Estejam me vendo Estejam me vigiando Pode te jogar No deserto Na Rússia No lugar onde você não conhece E já tua atenção é Anjos Porque ele já tem tua atenção Tu já estás aprendendo Obediência E então Se Jesus Não aprendesse Obediência Facilmente Não teria ido A cruz Não haveria Resgate Se ele não aprendesse Obediência Ele se adaptou Tanto A vida carnal Com sua mamãe Seu irmão Seus irmãos E o ambiente Ele teria dito Se calhe-se aí Que passe de mim Mas ele teria dito Sim Passe de mim Não quero morrer Mas ele aprendeu Obediência E obediência Significa Ainda que doa Tem que ir por aqui Esse é o plano Que Deus tem pra mim Tu descobres Qual é a vontade De Deus para ti E tu tens Que se submeter Ser obediente E aí Já não brigas Com o vizinho Nem com teu irmão É que tu tens Um chamado E tem que seguir Esse chamado Não pode se queixar Que fulano Se crano Não, não Deus pôs isso No meu coração Eu tenho que fazer isso Essa é a obediência E ele aprendeu A obediência E disse Tenho que ir Tenho que ir A cruz Ponto E tenho que me Submeter Ao que eu entendo Que os anjos Veja que Se ele cria muito Nos anjos Que ele disse Eu não poderia Chamar uma legião De anjos E me defenderia Ante essa situação Mas ele não se atreveu Porque a obediência Significa até mesmo Não pedir ajuda Aos anjos Quando tu entendes Que tem que fazer aquilo E vou te dizer uma coisa Tu sabes que Não há uma igreja No mundo Que esteja tratando Desse tema Sabe por quê? Porque há uma Só cobertura angelical Não há duas coberturas Igual que É um só evangelho Não são dois É a mente de Cristo Não são As mentes de Cristo Ou seja Qualquer um A mim não me importa Se é familiar meu Filho, amigo Se for desta cobertura Pode continuar pregando lá Mas é sem cobertura Porque o anjo Não vai pra lá Cobrir a ninguém Ninguém Ao redor do mundo Está falando Desse tema De anjos Não podem Não está vendo Que eles não têm Pra que falar deles? Isso é bem sério Há uma só cobertura Angelical Aquele que a tem Aí está a verdade Não há dois apostolados É um só apostolado Antes da cruz Havia onze apóstolos Tinha que interpretar onze De fato interpretavam Porque olha Mateus falou uma coisa Marcos de outra Lucas de outra E João de outra E Pedro por outro lado E judaizando Tiago por outro lado Era uma diversidade Mas depois que veio o resgate Depois que Cristo morreu Ele necessita da unidade do espírito Então há um só evangelho Uma só cobertura Um só apostolado Um só fundamento Não pode haver mais de um E mais Eu às vezes Vejo o livro Aos hebreus Livro aos hebreus É um livro angelical Que teve aí Sem uso As pessoas estudavam Mas Isso teve sem uso Porque isso aí É puro anjo Veja que diz Deus Tendo falado muitas vezes Em diferentes maneiras Pelos profetas Nesta ocasião Nos falou pelo filho E o que o filho falou? Se ele falou Foi parábolas Digo o filho Partiar Em parábolas Não ensinou Por isso disse Eu tenho muitas coisas Que dizer-lhes Mas enquanto não vier O espírito da verdade Como quem diz Eu sou esse espírito Mas Não estou ministrando A verdade ainda Vou falar em parábolas E então O filho A Logo o filho B Ressuscita e Tira umas férias De dois mil anos Então quando diz Deus Havendo falado muitas vezes Pelos profetas Nesta ocasião Nos falou pelo filho É o filho C Não A e nem B Mas o filho do homem Que é quem está falando Porque até agora Não se soube de nada Não se sabia nada E sabe que Isso pra mim é incômodo Não está vendo que Não é testemunho A pessoa falar de si mesmo Às vezes eu falo um pouquinho Do que eu estou experimentando Neste vaso de barro Mas esta sabedoria predestinada Ninguém havia explicado Em dois mil anos E mais nem Paulo Paulo deixou cru Ele era o chefe Que pôs a comida aí E não a cozinhou Não, não Isso cabe a José Luiz A outro O outro é que vai cozinhar Isso aí Olha Viram a comida De longe A viram posta No grill Mas Paulo Não pôde cozinhar aquilo Porque Se ele tivesse Cozinhado E tivessem Comido essa comida Os apóstolos Não poderiam ter feito danos Então Nossos corpos Nossos corpos Este que temos aqui Tem que aprender A obediência Eu tenho me passado Aprendendo Tanta obediência Oxalá Houvera sido Bom Melhor Bom A imprensa Mesma diz Como é que você pode Ser Jesus Cristo Homem Ter de se divorciado Duas vezes Ah e vai se casar de novo Claro Vou casar de novo Sim Mas e como é possível Como é que você pode Ser Jesus Cristo Homem Ah e se você fosse Efeminado Eu disse Bom Continuaria sendo Jesus Cristo Homem Não sou Homossexual Perdão Ou o que seja Eu continuo Sendo quem sou Porque Nós Não somos Carne Adaptando ao espírito Nós somos espíritos Governando carne E veja Papai Põe isso Bem difícil Quando estava se vendo Um pouquinho claro Apareceu o 6-6 Para que se confundam Porque diz que Aquele que tem Ouvidos Para ouvir Agora Os que tem ouvidos São os que ouvem Os demais O vizinho Se ferrou Porque tu Com este conhecimento Sabe que Em tua casa Tu governas Tu tens esperança Tu tens conhecimento O vizinho Ao lado Não sabe pensar Como tu Esse aí está Ófão Brigando com o filho Com a filha Com a esposa O que vai acontecer Que eu não sei Que olha Que isso Isso está malíssimo E o governo E o governo é gasolina E se forma Um 8 É que eles não Podem governar Pensamentos Os pensamentos Os pensamentos deles Estão à deriva Eles não sabem Organizar isso O que dá É pena Dessa gente Lástima A família Por aí O que dá É lástima Nós somos Um espetáculo Mas veja Que Nós Possuímos Uma presença Que aonde quer Que tu chegue Te nota Olha Tu tens Algo diferente Honestamente Eu tenho entrado Em lugares assim Que causam impacto Quem é você Tu Você carrega Não está vendo Que você foi Iluminado Selado Com o espírito Santo da promessa Tu não és qualquer um Te perseguem Tu sofres um pouco Mas por assim dizer Tu és Uma super raça Nessa comunidade Digo Se você recebe Se não Fica igualzinho Os demais Tu tens Que entender Quem tu és Agora Da mesma forma Ou na mesma forma Se Jesus Sendo filho Não aprendesse Obediência Aprender Obediência Foi porque Foi a cruz Por aprender Obediência Se tu Não aprendes Obediência Teu corpo Vai à deriva Tua carne Fica Azulzinha Não entendeu O ministério Dos anjos É a chave Aqui Note que Quando Eu fui iluminado Para esse Chamado mundial Me apareceram Dois anjos Um deles Falou E o que Que isso Me disse Que traziam Uma mensagem Mas também Me diz Outra coisa Que Deus Não faz nada Se não por anjos A existência Angelical É É porque Não és tu Nem eu É fazendo ele Mas como é que ele faz Através dos anjos E teu corpo Não pode ir à deriva O evangelho É o poder de Deus Para que? Para a salvação Para a salvação de que? Para a salvação Do que ele Que é o teu corpo E quando tu cresces nisso Olha Aí Há prosperidade Quando tu cresces Nessa comunhão Com os anjos Que Tu sabes Que papai Deus Tem Tem anjos Designados a ti Olha Ele vem sanar Todas as áreas Da tua vida Vem proteção Para ti Olha Com tudo que eu tenho dito Da igreja católica E do romanismo católico E da mentira de Roma Era para eu já estar morto Mas Não podem me tocar Ainda que tentem Ainda que tentem Note que o espírito Nos conduziu A atacar o mistério Da iniquidade Que é o romanismo Não vamos conseguir Muitos amigos Com isso Aqui Quem tem que abrir porta Eu Eu nem trabalho quase Porque quem tem Que abrir portas Aqui São os anjos E eles farão Se eu persistir Em ser educado E se sou obediente Ao chamado claro Do que eu Senão eu mesmo Atraso o plano Eu mesmo Posso atrasá-lo Acovardando-me Seguindo o conselho Olha Tenho cuidado José Luiz Pega leve aí Eu tenho tido Pessoas que Têm me dito Olha Por que você não prega Aquela graça tão bonita Que você pregava Tão linda Que era Não Porque ela não Trazia perseguição E a ideia É que haja perseguição Porque a perseguição Porque é na perseguição Que os anjos São glorificados Essa gente Que tem medo Do 666 Estão acovardados Olha Estão fora de tom Tem que entoá-los Ajustar-lhes As estacas Para que continuem Olha Não tenha medo disso Não está vendo Que papai Trouxe isso Para esticar Não pode ter medo Disso Olha Com razão No livro aos hebreus Diz Como escaparemos Se descuidamos De uma salvação Tão grande Se tu Não te afinas Com a cobertura angelical Não escaparás Podes ir até A deriva Deste ministério E sabe o que é ir A deriva Com conhecimento? Uma vez Que tenhas O conhecimento Depois sofre Demasiadamente Tem gente Que foi embora daqui Com conhecimento E estão sofrendo Aí fora Porque se sofre Ah E quer voltar E não pode Tenta Integrar-se E há uma expectação De juízo Na cabeça Que Não deixa Mas É que Tu Não podes Ofender Esses Seres Que estão Dedicados Ao cuidado De tua vida Não pode Ofender-lhes Diz Não Contristeis Ao espírito Não jogue água No ferro quente Porque o que você faz É apagar ele Não Contristeis Ao espírito Veja O que diz Aí em Mateus Capítulo 10 Versos 32 e 33 Papai vai apertar Isso Ouviram Isso vai apertar Cada vez Mais Até que Tu anda Numa obediência Quem sai ganhando Somos nós Sabe lá O que é Tu andação O que eu sei É o que eu fui chamado A reinar em vida E eu reino Desde amanhã Até a noite Todos os dias Todos os dias As pessoas Aborrecidas Que morram Que se vão Dessa terra Tem que orar Por eles Para que vão Para a nuvem Aprender lá Com outro Você aqui Não pode estar Aborrecido Chateado Nem Nem falando Um idioma Desses Desses idiomas Da rua Que tem por aí Ah como me sinto mal Rapaz As coisas Isso Aquilo Tô mal Me sinto mal Tá doendo Isso Aquilo Tô triste Tô Abandonado Não sei o que tá acontecendo Ui Me mudo Dessa casa Muchachos Ou põe Esse negócio Que dão nos aviões De tapar os ouvidos Tem que estar Entoado Qualquer um Pois Que me confessar Diante dos homens Eu também O confessarei Diante De meu pai Que está Nos céus Próximo E qualquer um Que me negar Diante dos homens Eu também O negarei Diante de meu pai Que está Nos céus Aí estão os anjos Aí estão os anjos Veja como diz O próximo verso Não penseis Que vim Para trazer Paz à terra Não vim Para trazer Paz Senão Espada Porque vim Para pôr em dissenção Ao homem Contra seu pai A filha Contra sua mãe E a nora Contra sua sogra E os inimigos E os inimigos Serão os de sua casa Aquele que ama Pai Mãe Mas que a mim Não é digno de mim Aquele que ama Filho ou filha Mas que a mim Não é digno de mim Aquele que não toma Sua cruz E me segue Ou segue depois de mim Não é digno de mim Aquele que acha Sua vida A perderá Perde Aqui tem muitos Que já perderam Suas vidas Não podem sair disso Mas veja o que diz E aquele que perder Sua vida Por causa de mim O que que acontece Acha outro tipo De vida Acha Uma vida melhor Não pode Seguir com os anjos Seguir como estão Os vizinhos Aí na calçada Aqui e ali Não, não Mesmo Você é relativamente Uma pessoa Sobrenatural Aqui nessa terra Você não é igual Os demais Você tem dois olhos Cinco dedos Se os tem Mas você não é o mesmo Você fala diferente Pensa diferente Confessa a palavra diferente Olha as coisas De outro ponto de vista Diferente E por isso É que a família Às vezes Certos familiares Estão muito longe De você É que não estão Em linha Com esse pacto Cedo ou tarde Começam a Então O vírus Da religião É o inimigo De tudo isso Que estamos falando Porque a religião Idiotiza Hipnotiza Não deixa A pessoa pensar E são E essa gente É que está Contra nós Nós Encontramos Algo que Eles não têm Eles sabem Que nós temos Algo diferente Eles sabem Nós temos As nações Pensando E eu Estou pensando Nas nações E vem uma etapa Minha Que não Suportarão Porque a própria Cobertura Em mim Continua me Empurrando A Virar Uma etapa De mim Que eles Não poderão Suportar Porque a manifestação O filho do homem Quem Poderá Sustentar-se Diante De sua Cobertura Eu Posso ser O maior Mentiroso Mas Também Pode ser Que Seja a verdade Que você Jamais Escutou Em tua vida E não Pare mais Estamos Diante do Evento Do maior Evento Na história Da humanidade Na história Eu mesmo Me levando Tenho que estar Olhando Eu creio Eu creio Eu creio Então Os anjos São Teus melhores Amigos São os que Executam Tua salvação São os que Te dão Esses desejos De teu coração Que tu queres Eles te Trazem Pensa em Uma necessidade Que tu Tenhas Uma só Pensa em Uma Aí eles Estão Aí eles Estão Dizendo O que é Impossível Para ti Para nós Não é Impossível Vamos estar em pé Aplausos Obrigado.